Sejam bem-vindos ao Lendas do Quiz. Quiz da Barbie com Super Jogos Desafio Barbie. São 25 jogos para você se divertir. Escolha seu presente, perguntas e respostas. Adivinha o emoji diferente, já ou nunca. O que você prefere e o jogo dos 7 erros. Prepare-se para entrar no mundo mágico da Barbie para testar sua mente e se divertir. Já deixe seu like e se inscreva caso não seja inscrito para não estar perdendo nenhum jogo de quiz do canal. Divirtam-se com o Super Jogos Desafio Barbie. Escolha seu presente, Barbie ou quem? Qual você vai escolher? E aí, gostou do seu presente? Qual você gostou mais, Barbie ou quem? Qual o nome da melhor amiga da Barbie? Letra A, Bárbara Letra B, Stacy Letra C, Vandinha Letra D, Teresa Resposta correta, letra D, Teresa Acha a Barbie diferente antes que o tempo acabe E aí, conseguiu achar? Ih, já ou nunca Já assistiu um filme da Barbie? Já ou nunca Quem nunca Quem nunca assistiu um filme da Barbie? O que você prefere? Ser amiga da Barbie? Ou ser amigo do quem? Escolha seu presente, Barbie ou quem? Quem você vai escolher? Qual presente você gostou mais? O quarto da Barbie ou o quarto do quem? Quem canta a música da Barbie? Barbie Girl Letra A, Anitta Letra B, Pete Letra C, Kelly Key Letra D, Ludmilla Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Resposta correta, letra C, Kelly Key Encontre o Ken diferente antes que o tempo acabe Conseguiu encontrar? Olha ele aqui Fui já ou nunca Já teve uma boneca Barbie? Já ou nunca Jogo dos 7 erros Acho os 7 erros Barbie Estrela do Hork Antes que o tempo acabe O que você prefere? Ser como a Vandinha Ou ser como a Barbie? Escolha seu presente Barbie ou quem? E aí, qual presente você gostou mais? A casa de boneca Barbie Ou a casa de quem? No filme da Barbie Qual é o nome da atriz que interpreta a Barbie? Letra A, Ana Cruz Letra B, Emma Myers Letra C, Jenna Ortega Letra D, Margot Robbie Resposta correta, letra D, Margot Robbie Acho o emoji diferente antes que o tempo acabe E aí, conseguiu achar? E aí, já ou nunca Você já quis ser como a Barbie? Já ou nunca O que você prefere? Ser uma fada ou ser uma sereia? Escolha seu presente Escolha seu presente Barbie ou quem? Gostou do seu presente? Qual é o verdadeiro nome do Ken Letra A, John Kenny Letra B, Johnny Carson Letra C, Kenneth Sam Carson Letra D, Kenny Carson Sam Resposta correta, letra C, Kenneth Sam Carson Acha a Barbie diferente E aí, conseguiu achar? Olha ela aqui Jogo dos 7 erros Acho os 7 erros no quarto da Barbie Antes que o tempo acabe Conseguiu achar os 7 erros? O que e o que é da Barbie? Letra A, irmão Letra B, primo Letra C, amigo Letra D, namorado Resposta correta, letra D, namorado Escolha seu presente Barbie ou Ken Gostou do seu presente? Boneca da Barbie Ou boneco do Homem-Aranha? Acha a Barbie diferente Antes que o tempo acabe Olha ela aqui Jogo dos 7 erros Acha os 7 erros Barbie no jardim Antes que o tempo acabe E aí, conseguiu achar os 7 erros? Qual foi o primeiro filme da Barbie? Letra A, faritopia Letra B, a estrela do rock Letra C, o diário da Barbie Letra D, a magia da moda Resposta correta, letra B, a estrela do rock Muito obrigado por sua presença Se você gostou do vídeo Apoie o crescimento do canal Curta e se inscreva Deixe nos comentários qual quiz Barbie você mais gostou Obrigado mais uma vez Grande abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau